Hey, galerinha Simmer, aqui é a Mistura Tupicins, estamos de volta com o Tecins 4 com o desafio dos 100 bebês e no episódio anterior nós fomos até o local do prêmio, né, porém não ganhamos, gente, fiquei chateada porque não deu certo, eu queria ganhar um prêmio, eu acho que eu ganharia um pouco de ponto de fama, talvez é, eu acho que sim, eu nunca participei de um evento assim, quem sabe na próxima vez que a gente publicar outro livro isso aconteça, tá então se vocês não assistiram o episódio passado, assistam, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem e também vou linkar o vídeo trocando os meus filhos, se vocês não assistiram ainda, tá, assistam também e antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar, se você não for inscrito ainda se inscreve aqui no canal, garanto que você vai gostar bastante, compartilhem esse vídeo com todo mundo e me sigam nas redes sociais, estão todos aqui na descrição do vídeo gente, o que que me acontece? Eu sou uma mãe muito esquecida, né, ontem era o aniversário da nossa pequena Isis e ela cresceu sozinha porque eu acabei me esquecendo Tadinha, gente, eu esqueci completamente, ela é muito brava, tá, ela tá aqui bravona e ela é muito fofinha também, deixa eu mostrar o rostinho dela pra vocês que ela é muito fofa, o lugar onde você tá não é muito favorável, tá, filha? Olha aqui, ela é fofinha até bravinha, gente, muito fofinha então quando eu for mudar a roupa dos dois gêmeos que cresceram eu troco a roupa dela junto, tá, meus amores? então aguardem que... talvez semana que vem eu já troque, não sei, pra semana que vem, não sei ainda, tá pode ser que sim, pode ser que não gente, já chegou a primavera, né, eu esqueci de citar pra vocês e eu quero me exercitar quero que a Arya vá pra academia só que ela vai junto com o nosso namorado, tá eu queria levar ela antes do Natal, não sei se vocês se lembram mas daí aconteceu o evento de Natal e não deu, então nós vamos começar esse ano novo aqui da Arya com ela indo pra academia, tá e deixa eu mostrar pra vocês que eu vou continuar tirando foto dos meus filhos, tá vocês lembram que eu tirava? então eu já tirei aqui a primeira foto dela com o Collie olha como ele é lindo, gente, ele é maravilhoso e essa mãe aqui nem parece, né, gente, nem parece que é mãe mas ficou muito linda essa foto então eu já coloquei aqui provavelmente eu vou lotar essa parede aqui de foto dos filhos e eu tirei também a foto dela que eu coloquei uma foto média aqui com a Kate a Kate já morreu, né, então ela tá em forma de fantasma mas merecia ter uma foto aqui das duas então eu coloquei, tá e nós vamos completar então conforme meus filhos forem ficando adolescentes eu vou tirando as fotinhas, tá bom então eu vou levá-la pra academia e quando a gente chegar lá eu volto com vocês meus amores, já chegamos aqui na academia e eu aproveitei que temos uma cidade nova e nela nós temos uma academia nova que eu nunca vi então eu trouxe eles pra cá apesar que não muda muita coisa, né mas eu queria ver como que é e aproveitar que é uma cidade de famosos e quem sabe ela vira uma famosa, né, gente estou torcendo pra isso e ela tá brava tá bravona, hein o que que tá acontecendo? ela é temperamental temperamental da vida a Arya parece estar de mau humor é porque ela veio pra academia, tá ela não gosta de fazer exercícios, gente e eu trouxe meu namorado, é claro, né ele está aqui já com a roupa você tá de cueca eu achei que era um short você tá de cueca pra fazer exercício mas tá bom, né pelo menos ele veio aqui me dar uma forcinha vamos ver como é a academia por fora primeiro que eu nunca vi, tá então eu quero dar uma olhadinha é bem bonita e moderna, né, gente legal dentro geralmente é a mesma coisa, né vamos ver aqui aqui tem os banheiros, né tá e subindo que tem os aparelhos gostei daqui parece ser um lugar bem tranquilo então nós vamos começar com uma esteirinha básica já que ela tá nervosa, gente ela tá nervosona vamos fazer uma corrida raivosa, tá e depois nós vamos fazer uns exercícios de braço daí eu coloco pra ela fazer exercício junto com ele, né em maneira de conjunto então vamos fazer aqui um pouco de esteira tem uns pombos ali uns pombinhos a Arya sua reputação é tudo no mundo dos negócios não importa quem deixa eu aceitar aqui só pra eu ler não importa quem você é mas sim quem você conhece e você conhece as pessoas certas queremos dar a você o cargo de gerente regional nível 5 que você comece imediatamente basta dizer sim gente, eu não posso trabalhar fora vocês sabem, né que é uma das regras aqui do desafio dos 100 bebês então eu vou ter que recusar a oferta de emprego que pena, né vocês falaram também pra eu colocar as crianças que já são adolescentes, né pra trabalhar porém, né gente, aquela coisa tá dando pra sobreviver ainda então eu acho que eu não vou colocar eles pra trabalhar exatamente agora principalmente o Colley acabou de virar adolescente vamos no banheiro, Arya olha, tem uma piscina aqui eu não tinha visto então depois eu vou vir aqui na piscininha o banheiro é unissex vem usar o banheiro aqui e nós vamos continuar com os exercícios e o que eu tava falando eu não vou colocar ele pra trabalhar agora mas se eu ver que tá apertando muito porque os adolescentes ganham pouco, né gente, então não vai ajudar tanto assim como eu gostaria que ajudasse mas, né se eu ver que apertou muito se eu fizer outra casa e ficar muito difícil, gente de pagar essas coisas aí eu coloco eles pra trabalhar, tá mas por enquanto tá dando pra levar e chegou já as minhas contas veio 2 mil só deixa eu mostrar aqui pra vocês olha, não sei porque aquela vez veio 13 mil não sei que loucura que aconteceu mas veio 13 mil pra gente também, gente tá trovejando aqui então, né não dá pra acelerar o momento, né mas tá trovejando, então eu tenho que acabar esse vídeo realmente com 10 minutos, gente vamos lá, Arya todo mundo tá na esteira? ixi, roubaram a minha esteira todo mundo tá na esteira então vamos fazer um pouquinho de exercício de braços tem uma irmã aqui vamos nos exercitar ah não vocês tão usando tudo, gente vocês vêm muito aqui nessa academia tem que ir em outra isso deixa eu ver que eu sou a sua irmã mais nova gente, eu sou a irmã mais nova, né e já tenho um outro filho é a irmã mais nova mesmo eu não posso me esquecer de pagar as contas essa aqui também é minha irmã, né como é seu nome mesmo? Ashley sim, ela é minha irmã ela é gêmea, gente gêmea do... Brian é, não me lembro mas ela é gêmea gente, tem muitos irmãos, né tão dominando aqui o espaço onde você foi? onde você foi, Arya? você nem terminou de fazer o negócio direito a Arya tá com preguiça, gente eu tô vendo eu tô sentindo tô sentindo o cheiro da sua preguiça e do fedor também, né gente, essa academia é muito concorrida sério mesmo ela não quer subir vamos lá mais um pouquinho só e a gente vai embora, tá? eu sei que você tá tá morrendo aí, mas só mais um pouquinho, né, gente não custa nada um pouquinho continua ó, o Eduardo tirou nota 8 na escola eu quero saber do Cole, né porque eu... ó, a Destiny tirou nota 10, gente então quando a gente for pra casa a gente já cresce ela e o Cole tirou nota 8 isso é muito bom porque daí quando ele tirar nota 10 a gente já cresce ele ele pode ir embora e a Arya pode engravidar de novo, né então eu tenho que melhorar bastante aí a habilidade dele em videogame que eu coloquei em jogos pra ele poder é... subir a habilidade mais rápido o pessoal tá me assistindo aqui não sei porquê, tá? não sou famosa ainda não sou famosa ainda deixa eu colocar aqui pra ela fazer acho que meu namorado foi embora não tá como um grupo que preguiçoso foi embora foi embora me deixou aqui mas nós vamos continuar, tá? com os exercícios não, não vou te atender agora que eu estou ocupada não, ele tá aqui sei lá ele tá aqui sim só que não tá como um grupo não tô entendendo o que isso tá acontecendo, gente realmente eu não estou entendendo e o aniversário do Hunter está chegando então provavelmente é essa semana deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui o aniversário do Hunter é amanhã na terça-feira, tá? então eu vou colocar eu não posso me esquecer, né, gente? que o meu baby vai fazer aniversário que eu tô esquecendo o aniversário de todo mundo isso vamos tomar um banho ela tá super cansada também eu leio todos os dias sobre você no noticiário, senhora Arya e tento viver a minha vida tananã, tananã acho que é igual a sua como assim? por que eu saio nos noticiários, gente? qual o sentido disso? eu nem sou famosa ainda eu tô falando tudo errado meu Deus, eu acho que é o calor tá derretendo o meu cérebro o festival de humor e travessuras é o melhor eu adoraria levar você até lá não, não vou não vou eu tenho que crescer uma filha, sabe? termina aí seu banho vamos pra casa gente, vamos dar o parabéns pra Arya porque ela foi guerreira ela conseguiu fazer os seus exercícios menos no... bem cansadona né, conseguiu, né Arya? isso mesmo parabéns agora troca de roupa e vamos pra casa, tá? você não vai de toalha, não troca de roupa aí rapidinho e vamos pra casa meus amores já chegamos em casa e eu já peguei os traços pra Destiny crescer, tá? deixa eu mostrar de perto o Cole porque ele é muito gato gente, ele é o filho mais bonito sério, ele é muito lindo tá com esse beiço aí porque ele tá voltado no banheiro tá muito apertado todo mundo chegou na escola prática não, não chegou agora não não sei porque todo mundo tava lá fora mas, tá bom, né? então só deixa eu confirmar aqui se ela tirou nota 10 cadê? aqui, ó nota 10 então vamos pegar aqui o bolinho por isso que é bom não comer que o bolo já fica pronto porque a Arya não ia conseguir fazer um bolo agora vem Destiny vamos crescer já vai virar adolescente, gente ai, a Isis tá com fome deixa eu ver se eu tenho comida não tem comida não tem nada, gente vem aqui vamos preparar alguma coisa não, vamos pegar uma comida rápida pegar uns chips de batata e eu dou pra ela vai Destiny cresce logo então, gente a aspiração dela é de pintora extraordinária vou colocar aqui e ela também é amante de cães, tá? e vamos aceitar olha, gente ela é muito bonita deixa eu ver seu rosto gente, ela é linda olha esse rostinho gelical dela que linda meu Deus tô muito feliz meus filhos estão arrasadores, gente deixa eu colocar aqui de novo as velas e eu vou ficando com esse vídeo por aqui que vocês acharam dela eu achei ela maravilhosa isso porque eu tenho que colocar umas roupas mais bonitas trocar o cabelo né, essas coisas mas mesmo assim ela já tá linda eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo até amanhã tchau tchau